Música Olá, este é o Panorama IPEA. Nos últimos 10 anos ocorreram mudanças importantes no processo legislativo brasileiro, especialmente no que diz respeito às propostas de lei do Poder Executivo. Até 2004, prevaleceu nas iniciativas do Executivo a adoção de medidas provisórias e da urgência constitucional ou regimental, dispositivos que aceleram ou alteram o processo legislativo. Como consequência, a agenda do Executivo dominava a produção legislativa e as comissões permanentes tinham papel secundário, o que reduzia a oportunidade dos parlamentares de examinar as iniciativas. No entanto, isso se inverteu após 2004. Ao se comparar o período 2007 a 2014 com os de 1995 a 2002, a quantidade média anual de leis com origem no Executivo diminuiu de 64,6 para 50,4, enquanto as leis de iniciativa parlamentar saltaram de 38,4 para 80,9. Essa mudança significativa revela o maior protagonismo do Legislativo brasileiro na formulação das políticas públicas. E para debater o tema, recebemos Ricardo José Pereira Rodrigues, consultor legislativo da Câmara Federal, e a CIR Almeida, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Bem-vindo, CIR. Bem-vindo, Ricardo. Bom, CIR, para a gente começar, de que maneira esses dispositivos extraordinários, medidas provisórias, a urgência constitucional, regimental, eles impactam o trabalho do Parlamento brasileiro? Sim. Bom, primeiro tem que entender o procedimento ordinário, ou seja, você não usando medida provisória nem urgência. A Constituição, o regimento das casas, do Congresso, prevê que toda iniciativa de lei ordinária, ela é primeiro encaminhada ao sistema de comissões permanentes, onde é debatido, analisado, examinado, e ao final do exame pelas comissões, uma recomendação é feita ao plenário para, então, ser votado. Na verdade, a própria comissão pode, por meio do chamado poder conclusivo, deliberar sobre o assunto, e o plenário não precisa nem se manifestar. Bom, esse é o procedimento ordinário. Quando você inicia uma lei ordinária por medida provisória, executivo, inicia por medida provisória, ela não passa pelo sistema de comissões permanentes. Ela vai para uma comissão ad hoc, é uma comissão mista, contém lá senadores e deputados, mas é uma comissão casual para aquela medida provisória. E vai ao plenário, então, diretamente para a votação. A urgência, ela impõe um prazo muito curto para a deliberação. 45 dias, a urgência constitucional. A regimental, então, assim, a iniciativa pode ser transferida para o plenário imediatamente. Mas, de qualquer maneira, a urgência, ela encurta o prazo de exame da iniciativa. Então, esses dois mecanismos, a medida provisória e a urgência, eles alijam o sistema de comissões permanentes do exame da matéria. Então, a decisão do plenário acaba sendo menos informada. A medida provisória ainda tem um agravante que, como ela tem força imediata de lei, os parlamentares, quando vão decidir sobre ela, já estão decidindo sobre um outro status quo legal. Certo. Ou seja, a coisa já não é mais como antes. A urgência não tem essa questão. Mas, de qualquer maneira, as duas abreviam demais o processo decisório, priorizam o projeto de lei que está com a urgência ou a medida provisória, e as demais iniciativas ficam sem oportunidade de entrar na agenda. Agora, Ricardo, há uma mudança clara no processo legislativo nos últimos anos. foi uma redução também na quantidade de projetos apresentados pelo Executivo, de propostas de lei apresentadas pelo Executivo. A partir de 2008, comparando com o período anterior, uma queda de 60% para cerca de 30% de iniciativa do Executivo. Que se tornam leis. Isso, que se tornam leis. Na sua opinião, o que se deve isso? Se vocês chegaram realmente a notar essa diferença lá na Câmara? Bom, em primeiro lugar, eu queria observar aqui que o estudo que o IPEA lançou sobre o assunto é um estudo muito interessante e, de uma certa forma, aborda o assunto com um certo ineditismo, porque, de uma forma geral, a literatura, tanto na ciência política, quanto em termos de processo legislativo, tinha como certo uma certa preponderância do Executivo no processo legislativo. Até porque isso é garantido pela Constituição. Está compreendendo? A separação dos poderes da forma como foi montada na Constituição de 88 garante certas prerrogativas ao Executivo no processo legislativo. E essas prerrogativas, de um certo modo, durante um longo tempo, elas faziam com que a agenda fosse, de certo modo, controlada pelo Executivo. Essa mudança, por exemplo, notada no estudo de vocês, não é uma mudança visível dentro do Legislativo. Está entendendo? Por quê? Porque a demanda, por exemplo, por assessoramento não foi modificada. Está entendendo? A demanda por assessoramento continua alta, crescente, o que poderia ser, poderia se entender como o Legislativo está trabalhando mais, está fazendo mais coisa. Então, como? Evidentemente, uma vez que a gente analisa o que foi transformado em norma jurídica nos últimos anos, de fato, de fato, houve essa inversão. na tendência. Se você pega as dez últimas leis, por exemplo, as dez últimas leis sancionadas, você vai ver o seguinte, que dessas, seis são de autoria do Legislativo. Uma grande inversão quando nos trabalhos, por exemplo, de Angelina Sheibubi e Fernando Limoges nos anos 90, o que se via era que mais de 80% eram do Executivo e 13, 17% eram de autoria do Legislativo. Então, não há dúvida que o padrão, que a tendência mudou. Exato. Não muito visível, isso não é tão visível no dia a dia do Parlamento, mas houve essa mudança. A sua pergunta é, por quê? O que teria causado essa mudança? teria sido, como o Assir falou, o poder conclusivo de matérias no âmbito das comissões permanentes? Teria sido um aumento no ativismo do Legislativo? Veja bem, eu não sei te informar com certeza. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente analisa em mais detalhes a produção, a gente vê o seguinte, que uma parte dessa produção do Legislativo ainda resvala para o que nós poderíamos chamar de matérias de natureza simbólica. Entendo. São matérias que dão nome a aeroporto, a estrada, a homenagem, tal. Então, você tem um grupo de, você tem uma parcela desse montante que é de natureza simbólica e você tem uma outra parcela que é de relevante. Eu não sei se quando a gente tira, destaca essas de natureza simbólica, se a tendência continua a mesma ou se não há uma diminuição da produção de leis do Legislativo e um aumento do Executivo. Agora, assim, o Ricardo mencionou a impressão de como era o trabalho na década de 90, por exemplo, e durante muito tempo realmente o Poder Legislativo ficou mais conhecido como um ratificador de propostas que vinham do Executivo. Pelos dados que você analisou no estudo do IPEA, já dá para dizer que esse tempo realmente ficou para trás? Tudo indica que sim, o estudo não é conclusivo ainda, mas as evidências são fortes. De fato, você tem até final da década de 90 um Legislativo que, isso é um debate na literatura, até que ponto ele influenciava, mas a evidência sugere que ele não era mero carimbador, ele era mais tipo reativo, ou seja, ele agia em função das iniciativas do Executivo, mas sim, transformava em boa medida essas iniciativas. Dos anos, começo dos anos 2000 para cá, você nota uma série de mudanças, a taxa de emendamento, ou seja, de apresentação de emendas e aprovação de emendas às iniciativas do Executivo aumentou bastante. você tem esse movimento de iniciativa legislativa dos parlamentares também aumentou bastante. E a maneira como as iniciativas do Executivo são tratadas dentro do Parlamento também aumentou bastante no sentido de propiciar mais influência parlamentar. Então, é um conjunto de indicadores que você começa a notar mudança a partir dos anos 2000. Começa os anos 2000, a gente não sabe direito por que ainda, mas eles veem a coincidência muito grande, são várias coisas mudando na mesma direção. o Ricardo mencionou a coisa das leis simbólicas, de fato, você tem no começo de 2008, 2009, uma aprovação, uma quantidade muito grande de leis simbólicas para os parlamentares. Mas mesmo quando a gente tira essas leis meio que triviais, a tendência permanece. Ou seja, elas estão lá, mas não é em função delas que você tem o maior protagonismo. Eu fiz uma análise dos dados e eu não vi isso. Na hora que nós tivemos, por exemplo, eu peguei a última legislatura, até 2014. Certo. E só uma legislatura. E analisei os dados dessa uma legislatura e na hora que a gente tirava, por exemplo, a matéria de cunho simbólica, havia uma reversão onde 50, mas um pouquinho mais, 50% eram de matérias oriundas do executivo e 35, 38% de matérias do legislativo. Muito embora eu esteja aqui colocando que as medidas provisórias continuam lá. O que eu achei interessante nesse período, que veja bem, eu só fui estimulado a procurar isso por meio do seu trabalho. tá? Então, o que eu achei interessante foi o seguinte, foi que, olhando o trabalho do executivo, por exemplo, com medidas provisórias, o que a gente vê é que 2002 para cá há uma tendência de decréscimo no uso de medidas provisórias pelo executivo. tá compreendendo? Então, você tinha, por exemplo, em 2002, foram convertidas em lei 81 medidas provisórias. Agora, caiu muito, caiu para em torno de 40. Então, o que acontece é o seguinte, houve uma diminuição no uso que os presidentes faziam da medida provisória. E tem uma tendência muito clara, tá compreendendo? E essa tendência, ela não é assim, ela não é linear. ela ocupa um espaço até de, por exemplo, 2002 até 2007 e cai em 2008 até os dias atuais você tem uma queda bastante significativa. Ou seja, eu fico com uma pergunta, será que houve de fato um aumento na proatividade legislativa, ou seja, na transformação em norma jurídica de projetos oriundos do legislativo ou houve também, ou será que não houve também concomitantemente a isso, uma queda na apresentação de medidas provisórias, por exemplo, da parte do Poder Executivo. Perfeito. Bom, no próximo bloco nós vamos discutir sobre a qualidade das políticas públicas produzidas pelo Congresso Nacional. Voltamos já. Panorama IPEA está de volta com o debate sobre a agenda do Congresso Nacional. Apesar de 70% das leis atualmente terem origem no legislativo, existe um consenso entre os especialistas de que o Executivo tem mais condições de pautar a agenda do Congresso Nacional. Há uma estreita consonância do Legislativo com o Poder Executivo. O Poder Executivo tem instrumentos maiores, mais capazes, digamos assim, de colocar em execução, de propor, de imaginar as melhores políticas públicas para o país. O Poder Legislativo tem iniciativa, o Poder Legislativo trabalha essa direção, mas continuamos ainda com a predominância, é a minha visão, continuamos com a predominância do poder, de um poder maior ao Poder Executivo no sentido de iniciativa legislativa, está certo? De propor as leis. O Poder Executivo tem a prerrogativa de iniciativa legislativa, de apresentar leis e propostas, inclusive medidas provisórias. Então, muitas vezes, o Legislativo simplesmente aprecia o que o Executivo mandou, faz alguma pequena, talvez, alteração e aprova. Então, esse, infelizmente, era o papel do Legislativo até então, em que a maior parte das leis aprovadas pelo Congresso Nacional tinha a origem do Executivo. O Congresso Legislativo tem tomado a iniciativa de apresentar ou modificar radicalmente várias propostas de lei vindo do Executivo. Então, isso que nós estamos observando desde fevereiro, março deste ano. Bom, assim, com essa iniciativa maior também do Congresso Nacional, dá para a gente dizer que a pauta hoje está mais centralizada, mais aberta, mais variada. e quais são também as consequências dessa possível maior descentralização? É, a gente observa isso, com o menor uso de medida provisória da urgência, são mecanismos de concentração de poder de agenda, de controle da pauta legislativa. Você tem, assim, as comissões permanentes ditando quando e o que é aprovado, você tem iniciativas dos parlamentares, ou seja, você tem uma dispersão da pauta legislativa, isso é o que a gente vê nos dados quantitativos, né, a produção legal. Falta ainda olhar o conteúdo disso. Mas o que que isso sugere em termos de preocupação ou coisas que a gente tem que se debruçar para tentar avaliar melhores implicações? Durante os primeiros, sei lá, 15 anos da República, né, quando houve realmente o domínio da agenda pelo Executivo, muitos analistas entendiam esse domínio da agenda, essa centralização da agenda, da pauta legislativa, como benéfico no sentido de você compensar as motivações particularistas dos parlamentares, né, os parlamentares brasileiros, os deputados principalmente, eles são eleitos por conta de um sistema, né, eleitoral muito personalista. E isso, acredita-se que eles tragam essas motivações para a arena parlamentar e a tendência seria eles provarem leis para atender interesses paroquiais ou particulares. A centralização do poder de agenda, né, a atuação das lideranças parlamentares, acredita-se que servia para moderar essa tendência particularista dos parlamentares. Ausente essa centralização da pauta, ou seja, você abrindo mais a pauta legislativa, o receio é que a produção legal passe a ser contaminada pelas, pelos incentivos particularistas dos parlamentares. Mas isso, assim, é algo que ainda precisa ser avaliado, é algo que a gente tem que olhar com cuidado. Nos últimos 10 anos, você teve um aumento muito grande de leis de natureza simbólica e tal, mas não foi só isso, aumentou também a produção legal de matérias de interesse nacional, de direitos e deveres da sociedade mesmo. Exatamente. a questão é até que ponto o parlamento em instituição vai conseguir, na ausência de uma liderança forte que controla a agenda, ele mesmo organizar a sua pauta para não deixar de legislar sobre questões de interesse nacional para legislar sobre coisas mais particularistas. Ora, Ricardo, é outra constatação, então é que o processo ordinário, legislativo, ele vem sendo mais utilizado, em detrimento de dispositivos extraordinários, como a gente falou, medidas provisórias, por exemplo. Como é que vocês têm avaliado isso na Câmara? É uma boa notícia, não é? Bom, o que acontece é o seguinte, a gente tem que dar uma olhada na questão tempo aí, tá? Por exemplo, hoje, se nós formos olhar o funcionamento da Câmara hoje, você vai ver que muito do que acontece na Câmara acontece no plenário, tá? Hoje nós temos uma situação em que há uma centralização, mas não ocasionada por um poder externo, o próprio poder, por exemplo, a liderança na Câmara dos Deputados, por exemplo, ela vem, por exemplo, nesse ano, tem afocado muito para o plenário, tem levado muita coisa para o plenário, muitas vezes, por exemplo, toma-se, por exemplo, a Comissão da Reforma Política, que fez o trabalho, chegou ao fim, mas não chegou a votar, porque antes da votação a matéria foi levada a plenário, certo? Então, o que acontece é o seguinte, são coisas para serem avaliadas, tá? Outra coisa, o seguinte, no que diz respeito à questão do poder terminativo das comissões permanentes, o que seria algo que em tese, o que é algo que em tese dá muito poder às comissões e faria com que essa tramitação ordinária, como você está chamando, fosse valorizada, privilegiada, certo? Certo. E, de fato, você tem em tese o poder terminativo das comissões. Acontece que, em muitos casos, matérias, quando as matérias são polêmicas, certo? Ou seja, quando exigem um que dá mais de qualidade, tá compreendendo? Ou seja, um debate maior, um teor informativo maior, tá? Essas matérias, quando chegam ao fim, na, vamos dizer, na tramitação conclusiva no âmbito das comissões permanentes, elas recebem um recurso de algum parlamentar ou de alguma liderança, certo? E, com esse recurso, essa matéria vai ao plenário. Então, por exemplo, em 2015, agora, em 2015, nós tivemos 68 matérias que já foram objeto de recurso para plenário. Matérias que, agora, nesse primeiro semestre de 2015, já tinham recebido a... É, ou provavelmente, a aprovação conclusiva. Acima desse desempenho dos anos passados, então, é um número maior, provavelmente. Eu não sei, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que o número de recursos é grande, é alto, certo? O que também, de uma certa forma, meio que impede esse, vamos dizer, essa conclusividade, certo? Das comissões permanentes. Então, o que acontece é o seguinte, são coisas que merecem ainda um olhar mais atento, investigações empíricas mais aprofundadas. Agora, assim, com base nos resultados do estudo, dá para se dizer que há um novo padrão de processo legislativo? Quais são os desafios dessa nova etapa? A gente não pode ainda ser conclusivo, ser, digamos assim, taxativo a respeito da mudança de padrão. Tem vários indícios de uma mudança de padrão que ainda precisa ser até interpretado, o que significa isso tudo, né? Então, o que a gente está vendo é que ao longo de uma década, de 2004 até 2014, né? 2015 não está contemplado no estudo, mas pode ter uma flutuaçãozinha, né? O que a gente vê é uma mudança em vários indicadores na mesma direção. Então, assim, a primeira interpretação que isso sugere é que estaria havendo uma mudança de padrão, né? Então, a gente detecta esse padrão na direção de um poder legislativo mais proativo no sentido dele examinar mais, propor mais, tomar conta do processo decisório. Agora, o que isso implica, né? Novamente, a gente entra na... Você precisa refletir um pouco, né? Uma preocupação, como eu já mencionei, a questão do tipo de lei, né? O que vai ser produzido? Embora o Congresso já tenha dado sinais de que isso não está prejudicando a produção de matéria de interesse nacional, né? E a outra coisa é... o que eu menciono no estudo é a preocupação quanto à capacidade do Congresso de produzir ele mesmo, né? Informações para avaliar as políticas públicas. Sem depender tanto do Executivo. Sem depender do Executivo. Tradicionalmente, como o Executivo, né? Sempre centralizou a formulação de políticas públicas. Foi ele que desenvolveu toda a expertise necessária para você avaliar políticas públicas alternativas. O Legislativo investiu muito nos últimos 20 anos na consultoria, numa estrutura própria de produção de informação. Provavelmente, essa estrutura ainda está aquém do que é necessário para esse novo ambiente de protagonismo do Congresso. Então, essa é uma preocupação institucional. Tem a ver com a capacidade do Congresso de produzir as informações que ele precisa para tomar decisões qualificadas. Passo a bola, então, para você, Ricardo. Essa capacidade, eu reputo que existe, sim. Está compreendendo? Eu não posso falar, por exemplo, do Senado, mas da Câmara dos Deputados. Eu posso falar com uma certa autoridade sobre a Constitoria Legislativa e a Constitoria Legislativa é exatamente um órgão criado para quebrar um pouco a assimetria de informação que sempre existiu não somente entre o Executivo, o Poder Executivo onde estão os Ministérios e o Poder Legislativo, como também quebrar as assimetrias internas, onde você tem deputados notáveis e deputados de primeiro mandato que talvez não tenham o conhecimento técnico que talvez fosse necessário. Então, a Constitoria, o que é que é? São mais de 200 técnicos especializados na Câmara dos Deputados servindo de uma forma centralizada, ou seja, alimentando todas as comissões e a todos os parlamentares independente de partido, ideologia, ou seja, não partidário e atende aos parlamentares de forma centralizada. Mais de 95% dos parlamentares são atendidos pela Constitoria atualmente e a média de trabalhos da Constitoria é superior a 20 mil trabalhos por ano. Muitos desses trabalhos têm uma qualidade que eu acredito que é equivalente ou comparável, por exemplo, aos trabalhos que o IPEA faz. Eu poderia dizer para você que dentro desses 90, eu diria que 80% tem no mínimo mestrado, 30% do corpo lá, em torno de 30%, então é menos, 75% mestrado, 30% devem ter doutorado, certo? e são espalhados em 21 áreas diferentes. Então, quando você pega, por exemplo, o debate sobre o pré-sal, você tinha ali auxiliando os parlamentares, assessorando diretamente os parlamentares, consultores que eram oriundos da Petrobras. Está compreendendo? Você tinha um consultor que tinha passado mais de 10 anos trabalhando na Petrobras. Tinha um profundo conhecimento. Você tinha um outro consultor com também 15 anos de Petrobras como trabalhando no centro de pesquisa da Petrobras. Então, são pessoas com patentes no nome dela, que realmente trazem para o legislativo uma carga de experiência e de conhecimentos que ajudam o parlamentar nessa elaboração legislativa. Agora, evidentemente, tem sempre espaço para crescer. Eu diria que 200 para atender a 513 deputados é um número que está aqui. Mas a gente trabalha dobrado se for necessário está compreendendo no sentido de fazer o melhor pelo país. Muito bem. Bom, queria agradecer a presença do Ricardo, também a presença do Assir, do IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. do IPEA. Legenda por Sônia Ruberti